Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Arte aborígene contemporânea da Austrália, a amostra na Caixa Cultural Brasília. São mais de 60 obras selecionadas por sua importância histórica. Essas obras já estiveram expostas no MoMA e Metropolitan de Nova York, São Paulo e Sydney. A repórter Luana Karen está na exposição aqui na Caixa Cultural e tem outras informações para a gente. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa é a primeira vez que uma coleção tão expressiva vem até a América do Sul. Quem vier à Caixa Cultural aqui em Brasília vai encontrar pintura, escultura, litografia, entre outras técnicas da arte aborígene australiana. E quem vai nos dar mais detalhes dessa exposição é o curador, Cleide Paula. Cleide, boa noite. Quem vier até aqui vai encontrar quais traços da arte aborígene. Boa noite, Luana. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, primeiramente, eu gostaria de frisar que essa é a exposição mais significante de arte aborígene a visitar a América Latina, certo? Nós só tivemos uma exposição semelhante a essa em 2004, na Pernacoteca do Estado de São Paulo, mas é essa a exposição que traz ao Brasil, pela primeira vez, os artistas mais significativos e representativos em termos de arte aborígene. Certo. E há algum diálogo entre a arte indígena australiana e a arte indígena brasileira? A gente pode encontrar traços em comum? Sim. Existe um grafismo muito semelhante, mas é muito interessante frisar que a arte aborígene é uma arte que já vem sendo desenvolvida há muito tempo, certo? E que a arte dos nossos povos indígenas é uma arte, como eu poderia dizer, um pouco ainda desvalorizada. Então, essa exposição traz justamente uma reflexão para nós, brasileiros, curadores, amantes das artes visuais, para olhar e conhecer um pouco sobre esse universo e também para a gente repensar e ver o que pode ser feito com a arte dos nossos ameríndios aqui no Brasil, que é uma arte muito belíssima, mas que ainda precisa de ser analisada e mostrada com carinho em museus aqui do Brasil, para começar em outros lugares do mundo. Ok, Cleide, Paulo, obrigada pela sua participação. Bom, a exposição fica aqui na Caixa Cultural em Brasília até o dia 16 de julho, depois ela segue para Curitiba e amanhã, atenção, tem uma sessão especial às 3 da tarde com a participação do Cleide, Paulo, explicando aqui, falando um pouco das obras para quem vier acompanhar. Voltamos ao estúdio com você, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado a você e ao Cleide pelas dicas culturais aí para a gente. Novas regras tornam mais simples o processo de regularização fundiária, tanto no campo como nas cidades. Com uma medida provisória aprovada esta semana no Senado, quem é dono de um pedaço de terra ou vive em um imóvel da União, por exemplo, mas não tem o título de posse, vai poder regularizar a situação com mais facilidade. E com o título da terra em mãos, quem mora no campo vai ter acesso a políticas públicas voltadas ao setor, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Em entrevista exclusiva, hoje, à Voz do Brasil, o presidente Michel Temer falou sobre a medida que entra em vigor depois da sanção presidencial. Você que está nos ouvindo, talvez até você possa ser alguém que participou de um assentamento ou teve uma distribuição de terra em razão da reforma agrária, mas não ganhou título de propriedade, ou seja, você praticamente não tem endereço, porque você não é titular daquilo que você recebeu. E nós, pelas medidas normativas que nós tomamos, nós já distribuímos milhares de títulos de propriedade. E agora, com a aprovação dessa medida, nós vamos garantir que até o final do nosso governo, todos tenham o seu título, ou seja, você que é assentado, você que recebeu um pedaço de terra, em razão da reforma agrária, saiba que você poderá exibir o seu título de propriedade e, naturalmente, fazer o que quiser com a sua terra. E o presidente Temer explicou que os moradores das cidades também serão beneficiados pela medida de regularização fundiária. O que nós estamos providenciando com essa regularização da propriedade, regularização fundiária nas cidades, é exatamente dar endereço. Nós vamos começar a grande campanha, isto envolve o poder judiciário estadual, envolve os cartórios estaduais, não é? Envolve a boa vontade de todos, mas conta com apoio e com empenho do governo federal. Eu almejo, eu espero, e você que é ouvinte, está nos ouvindo agora, eu espero que até o final do governo nós consigamos regularizar, não apenas os títulos de propriedade da área rural, mas a grande maioria dos títulos de propriedade da área urbana. E essa regularização fundiária, que foi tema da declaração do presidente Temer para a Voz do Brasil, é uma das prioridades do Plano Safra Plurianual lançado esta semana. O título da terra é fundamental para que os agricultores tenham acesso às linhas de financiamento do governo. Veja na reportagem de Thaisa Dias. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas, e umas 70 sem título, e dentro dessas 70 tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural, Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. E até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a feira de cristalina aos domingos entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança. É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, projeto de irrigações. O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Prodaf. O acesso ao crédito barato, nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto aumentando a segurança jurídica no campo. E a região nordeste ganhou atenção especial. Além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1 milhão e 300 mil produtores do semiárido, no caso de perdas ligadas à seca só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133 mil, 133 mil e 500 cisternas que beneficiarão 659 mil pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o plano safra plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto